Boa tarde, você que acompanha nesse momento aqui o Divulga Ibiapaba Nesse momento nós estamos aqui na Terra Prometida Onde infelizmente aconteceu um crime de homicídio aqui nesse local Você já visualiza aqui a cena do crime Já tem várias viaturas aqui no local O raio esteve aqui também há pouco tempo, né? O raio esteve aqui há pouco tempo nesse local Também realizando diligências Nesse momento a viatura aqui da Polícia Militar O PLG juntamente ali com a Força Tática Fazendo as diligências já foi feito o isolamento do local Já foi feito o isolamento do local aqui Onde se encontra o corpo da vítima Que foi infelizmente morta nesse local aqui Já temos a identificação da vítima, vai compartilhando aí Trata-se de Valder Júnior Fontenelle de Araújo Valder Júnior Fontenelle de Araújo De 27 anos Teria 27 anos de idade E foi morto, segundo informações aqui dos policiais O corpo está com perfurações à bala Também à faca E ainda com marcas de pedrada Então foi um crime bárbaro aqui nesse local Eu recebi também informações de que ele seria o usuário de entorpecentes Mas não consta nenhum registro contra ele Somente o usuário mesmo Nesse momento o corpo está ali no local Aqui é o bairro Terra Prometida Muitos policiais aqui nesse momento realizando as diligências Também aqui a viatura da Força Tática Sobre o comando hoje do Sargento Leonido Que está logo mais ali à frente Também aqui no comando desta operação O local está sendo resguardado até a chegada do Rabecão Que irá conduzir o corpo ao IML de Sobral para os exames cadavéricos O corpo já vai ser levado ao núcleo da Perforce na cidade de Sobral Familiares da vítima já se encontram aqui nesse momento Já fizeram o reconhecimento ali do corpo Realmente trata-se de Valder Júnior Fontenelle de Araújo Eu repito, Valder Júnior Fontenelle de Araújo Ele que tem 27 anos, tinha 27 anos de idade Foi muito dificultoso até para os policiais chegarem aqui nesse local Porque a população amedrontada não quer dizer nada Não tem nenhuma informação Inclusive a identificação da vítima foi passada já pela família Familiares que chegaram no local Até então ninguém sabia dizer o nome dele Nem sabe dizer quantas pessoas participaram desse homicídio O fato é que nesse momento o corpo já está estendido logo mais ali à frente Eu repito, está com marca de perfuração a bala Perfuração também a faca E ainda com algumas marcas de pedradas Tem umas pedras sujas de sangue ali perto também Crime bárbaro que aconteceu aqui neste local Aqui diretamente na cidade de Tianguá Você vai acompanhando a movimentação policial Nesse momento aqui no entorno do local do acontecido Agora a polícia realiza as diligências Até a chegada do Rabecão Que irá conduzir o corpo para o IML de Sobral Ele, segundo informações aqui da polícia Não tinha passagens Mas era usuário de torpecentes Que leva a crer que talvez esse crime teria sido motivado por uma dívida Alguma coisa desse tipo Agora seguirá a investigação para elucidar este crime Muito obrigado pelo carinho da sua audiência Eu quero nesse momento também fazer aqui os nossos agradecimentos Agradecimentos aos nossos patrocinadores Que fazem o nosso trabalho acontecer aqui na cidade de Tianguá Aqui em Tianguá você conta com o táxi Ibiapaba Edinaldo Costa, 92197814 Você conta também com a CECAS, o Larmos Laboratório A Conex de Tianguá, a Zilda Moda Íntima e Praia LIA Cosméticos, Solicite Rascaria, CDL Tianguá Samap, Ibiapaba, Betseara99.com Funerário e Ótica Majestade Real Guilhomo, distribuidora de moda íntima masculina em São Benedito José do Seguro DPVAT, telefone é 9227-2131 Uou Pizzas, Pó e Feodonto de Tianguá Empório dos Pães E ainda Natan do Comercial de Gesso Tudo em Gesso você encontra no Natan Comercial de Gesso Ligue para o telefone 9359-9602 Eu sou o repórter do povo Trazendo as informações Desse homicídio que aconteceu aqui Na Terra Prometida Aqui na cidade de Tianguá Eu agradeço a você pelo carinho da sua audiência É o repórter do povo Aqui na Terra Prometida Com as imagens do Robert Vieira Para o Divulga Ipeapaba